Fala pessoal, beleza? Bom, Giovanni aqui pra mais um unboxing, já peço pra você chegar deixando o seu like aí no vídeo de hoje. Deixe também um comentário porque é muito importante, você deixando o seu like, comentando você, mostra pro YouTube que você gosta desse canal, que você gosta desses vídeos que a gente posta aqui, ele vai te recomendar cada vez mais, beleza? Também peço que você se inscreva no canal se não ainda é inscrito, se já é inscrito, confira aí o sininho se tá ativo. E é isso aí galera, bora lá então abrir esse pacote aí. Vamos ver o que tem aqui dentro. E aí galera, é um pulverizador. É um pulverizador galera. Bom pessoal, tá aqui. Antes da gente, a gente já sabe o que tá aqui dentro né, mas a pessoa que me deu de presente aqui pediu pra, tá no anonimato. Mas mesmo assim eu quero agradecer, muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo pela confiança. Obrigado aí por mandar aqui esses presentes, que vai dar muito certo aqui no nosso aquário, que vai nos ajudar muito. Você já é uma pessoa bem antiga aqui no canal, que já vem nos ajudando na edição de hoje. E eu sou muito grato por isso, tá cara? E eu espero que Deus te abençoe sempre. E é isso meu irmão, vamos lá então descobrir aqui. Aliás, vocês já sabem né pessoal, o que tá aqui dentro. É lindo do vídeo né, claro. Mas vamos aí abrir aqui pra gente poder instalar e acompanhar de perto aí a montagem também desse skimmer. Tá aí. Ah, ele já veio montado praticamente galera, olha só. Você tá pegando aí? Ele já veio montado. Tá legal. Meu, que surreal galera, de verdade. Ele botou aqui uma fita, pra não abrir o copo aqui, a tampa do copo né, o coletor. Mano, que top galera. É isso aí, esse aqui é o nível... Esse aqui é o nível de presente que a gente quer receber aqui no nosso canal, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha só que da hora. Aqui a fonte. Bom, tá aí, eu acho que é isso. Pelo que... Quem me mandou aqui de presente me disse, né, a coluna do trabalho de água desse skimmer aqui é até 25cm, é mais ou menos a coluna de água que a gente tem ali. É legal que a gente tem uma coluna de água também estável. Mas, enfim, vamos lá então. Coloca ali pra funcionar. Beleza? Vamos lá galera. Então tá aí pessoal, o skimmer instalado. Olha só. Tá aí, acabei de instalar ele. A bomba é eletrônica galera, então vocês viram aí que ela não liga de uma vez, né, ela não dá o start inicial. A potência dela aqui é até o número 5. Então, ela vai chegar ao nível... Ela vai atingir o nível 5, né, de potência relativamente, assim, após que ela é ligada. Né, tá aí. Pra poder regular aqui o nível de espuma é através aqui, ó, bem diferenciado, né, a gente gira aqui, é esse bastão de acrílico. Pra cá a gente fecha, pra lá a gente abre e assim a gente consegue regular certinho aí a coluna de bolhas dele. E é bem top galera, porque a vazão dele é por baixo, então ele não deixa escapar nem uma micro bolha. É um skimmer um pouco já antigo, mas a funcionabilidade dele, pelo que eu tava vendo aí, é muito top. E é isso, o que importa é resultado. Meu, super satisfatório, muito obrigado aí ao nosso amigo que nos deu de presente aí de Natal. Que belo presente de Natal. Esse skimmer lindo, maravilhoso. E, mano, é isso. Sem palavras, tá aí. Eu vou deixar o link aqui do vídeo da Help Reef, aonde eles fizeram um vídeo aí montando e testando o skimmer, é bonitinho pra quem quer saber de mais detalhes e tals. Beleza? Então tá aí, ó. A gente vai atender legal o nosso aquário. Esse skimmer atende um aquário até de 350 litros, bem estocado, segundo o Marco Doreto. E o limite aqui de coluna da água que ele trabalha é 25 centímetros. Aqui tem em torno de 25, é, constante aqui. E esse é um detalhe muito interessante. Sempre trabalhe com um nível de coluna constante. Não bota o skimmer numa coluna de água que ele fique oscilando, entendeu? Aqui é constante, ó. Aí já passa pro outro compartimento. Aqui ele nunca vai oscilar, nunca vai abaixar, nunca vai aumentar. Entendeu? Então é isso que é legal. Mantenha aí uma coluna constante de água. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Novamente, muito obrigado ao nosso amigo pelo presente. Deus abençoe você e sua família. Um Feliz Natal a você e toda a sua família também. Um Próximo Ano Novo pra vocês também que estão assistindo aí. Um Feliz Natal pra vocês e suas famílias. Um Próximo Ano Novo a todos. Beleza? É isso aí, pessoal. Ó, deixa o like aí no vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Beleza? Se inscreva-se no canal do Salvo por aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.